Olá, eu sou a Bibi Alemoa e você está no Endorphine-se. Tudo bom? Tu! Oi Maria, vem cá um pouco. Tu quer ganhar essa mochila lindona de hidratação da Cúrtulo? Tu uma vez, mochila que não é para quem fica no sofá, é mochila para quem gosta de aqui fora é mais legal. Se você quer ganhar essa mochila, então presta atenção na promoção apresível. Nós vamos fazer um sorteio no dia 15 de outubro entre os apoiadores do canal. Oi! Apoiadores que tiverem o seu apoio aprovado em setembro. Tem que estar confirmado, tem que estar com o carnê em dia. Essa promoção apresível aqui é exclusiva para quem é apoiador do canal. Se você já é apoiador do canal Endorphine-se, não precisa se preocupar. É só manter o carnê em dia, o seu apoio de setembro confirmado e está tudo certo. Você já está concorrendo a esse sorteio apresível. Se você não é apoiador, você precisa se tornar apoiador do canal até o dia 30 de setembro. Agora vem a porra do cara do vizinho. Eu subi no morro e a Bianca tem que parar de falar. Estava indo tão bem. Uma... Oi! Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Foca no josa! Eu sempre quis fazer isso. Pode vir. Vem vocês também. Pronto. Todo mundo passou. Se você não é apoiador do canal, você tem que se tornar apoiador até o dia 30 de setembro. É muito simples. Entra no Apoia-se. Faz o seu apoio para o canal Endorphine-se. A partir de um real. Gente, é mais fácil que rifa de igreja. Com um real por mês, você participa de sorteios. Todo mês de produtos tão legais como esse, deste sorteio. Então é isso. Quer participar do sorteio da mochila Cúrtulo de hidratação apresível? Então, corre lá e faz o seu apoio até 30 de setembro. Para quem já é apoiador, está tudo tranquilo. É só, uê, mantém o carnê em dia. É isso aí, gente. Agora, se você é inscrito no canal e não é apoiador, fica tranquilo que também vai ter um sorteio, tá bom? Fica tranquilo. Segue a gente nas nossas mídias sociais. Se ainda não é inscrito, tu se inscreve aqui no canal. Segue a gente no Instagram, que o Xosa vai botar aqui no Instagram. Curte, compartilha esse vídeo, compartilha a ideia desse sorteio. E convida os seus amigos a se tornarem apoiadores do canal Endorphine-se. para viver tanta coisa boa, para ver tanta coisa legal para vocês e ainda participar de sorteios apresíveis como esse. Turma, vez, um abraço da Alemoa e venha aqui para fora, que aqui fora é mais legal. Não, não. É que eu achei que eu engatei. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho